Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. É isso aí. Vamos para o podcast. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br. Telegram. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui. E hoje eu queria compartilhar uma reflexão muito bacana que a gente acabou mandando na forma de vários stories lá no nosso Instagram. E achei que vocês aqui do Telegram, talvez não tenham visto os stories. Talvez não tenham acompanhado passo a passo. Tem muita gente que não recebe nossos posts no Instagram. Tem gente que nem tem Instagram. Vou deixar aqui embaixo o link para seguir. Para quem não segue ainda e usa o Instagram. E para quem não usa, eu vou compartilhar aqui de toda forma. Para poder expandir um pouquinho mais. Isso é uma coisa muito massa aqui do Telegram. Que é poder a gente expandir em áudio os conteúdos de outras mídias. Acontece que, talvez você saiba, talvez não. Mas eu estou fazendo um experimento de dieta carnívora. Já tem algumas semanas. E ontem, pela primeira vez, eu comi carne moída. E eu sempre costumei fazer carne moída com alguma coisa dentro. No caso, ontem eu coloquei mexilhões. Foi uma combinação estranha. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre a comida em si. Na verdade, eu quero falar sobre o fato de que eu não fiquei completamente saciado ao comer a carne moída. Eu tenho a impressão que foi menos sacietógeno e que foi menos prazeroso do que mastigar o alimento. Eu estava comendo muitos bifes, muita coisa assim, nos últimos dias. E sentia que aquilo me deixava mais cheio. Mas por que é legal notar isso? O legal é que eu documentei ali, escrevi sobre isso lá no Instagram, nos stories. E com isso eu vou aprendendo, prestando atenção e aprendendo para saber o que funciona para mim e o que não funciona. O que eu gosto mais e o que eu gosto menos. Qual carne eu gosto mais e qual carne eu gosto menos. Se eu gosto de ovo, de peixe. E claro, esse é um hábito que já vem desde quando eu comecei a alimentação low carb. Eu anotava o que eu estava comendo, como eu me sentia. Eu descobri exatamente o que funcionava para mim. Então eu podia descobrir, por exemplo, mesmo nas exceções, que se eu comi, por exemplo, uma fruta com iogurte e um pouco de mel, eu me sentia bem. Mas se eu comi um pedaço de bolo cheio de farinha, eu me sentia mal depois e estufado e com o estômago distendido e com gases. Então eu falava, hum, talvez se eu for fazer uma exceção, seja melhor eu comer tal coisa em vez de outra coisa. E eu ia aprendendo até o que valia a pena para mim ou não. E claro, no dia disso é mais potencializado ainda. Descobrir que eu me sentia melhor comendo carne do que frango, por exemplo. E por aí vai. O legal é você descobrir os seus aprendizados. E por isso, a dica do dia é fazer um diário alimentar. Você anotar o que você comeu, você anotar como estava se sentindo também. Se você estava com fome ou se você comeu porque estava se sentindo ansioso e precisava mastigar alguma coisa. Como você se sentiu depois, se você estava energizado, cansado, se ficou bem, se ficou mal, se ficou com sono. E assim você vai aprendendo com você mesmo a cada refeição. A gente fez uma enquete lá também sobre se você já tinha feito o diário alimentar e quase 75% das pessoas nunca tentou essa estratégia para aprender mais sobre elas. Embora algumas pessoas tenham feito e tenham relatado para a gente que foi muito importante para elas. Por exemplo, a Michelle Machado respondeu a gente falando que a melhor coisa que ela faz é anotar tudo. Horários, janelas, qual foi a alimentação. E assim você tem um controle que é bom para sabermos o que trocar ou retornar caso a perda de peso estacione se for o caso. Ela faz isso num planner e tem dado super certo. E com o diário alimentar ou não, o ponto que fica aparente para nós é o seguinte. Se você não prestar atenção nos seus hábitos, no que você come, em como é a sua rotina, como é a sua exceção, nas suas vidas para a academia, enfim. Se você não prestar atenção nas coisas, é muito difícil conseguir mudar alguma delas. Porque o primeiro passo para mudar alguma coisa é colocar atenção naquilo. É você poder olhar aquilo objetivamente e fazer um plano. Ou no mínimo olhar objetivamente para depois perceber se tem algum tipo de melhoria possível. Então o diário é só mais uma ferramenta que pode ser útil para isso. Quem falou um pouquinho sobre isso também foi a doutora Ana Marta Moreira. No nosso último podcast, que a gente entrevistou essa especialista em digestão, intestino e muito mais. Ela falou sobre como um diário alimentar pode ser poderoso para ajudar a diagnosticar probleminhas de digestão, de azia, refluxo, gastrite e muito mais. Então, é isso que eu queria sugerir para você hoje. Que você analise seus hábitos. Pode fazer um diário alimentar, pode fazer alguma outra estratégia. Tem gente que anota coisa nos aplicativos para ver onde está exagerando. Para descobrir que aquela... Ah, comi uma ou duas castanhas depois do jantar, um dia ou outro na semana. Ela na verdade está comendo 50, 100 gramas de oleaginosas quase todo dia. E isso pode estar causando um platô. Comi uma fatia de queijo. Ela descobre que ela come quase 200 gramas de queijo por dia. Esse tipo de coisa para criar uma percepção, criar uma atenção. Colocar você presente para aquilo que está acontecendo. Então, queria saber se você já fez um diário. Vou deixar aqui embaixo uma enquete para você me contar. E também vou deixar alguns links que eu mencionei aqui. Falei de bastante coisa, né? Sobre a dieta carnívora, que eu estou experimentando. Sobre o podcast com a Ana Marta. Acho que esses dois são os principais que eu vou deixar aqui. Espero que você tenha um ótimo dia. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí E aí E aí E aí E aí